Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 31 de dezembro de 2022, estamos virando mais uma página na nossa vida. Bem-vindo, portanto, ao último Pão Diário da Ibeque. A reflexão nossa está num texto bem interessante, Jó 42. Muitos de nós conhecemos, mas vou ler contigo quando Jó está falando com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Ele diz o seguinte, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobres o conselho? Na verdade, falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito. E eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A vida de Jó tem um paralelo com situações do nosso cotidiano, da nossa própria vida. Conhecemos, aprendemos, interagimos com pessoas. Jó passou por uma experiência que todos nós, de uma certa forma, passamos de altos e baixos. Talvez o teu ano tenha sido exatamente um pouco daquilo que Jó experimentou. Momentos de abundância, de prosperidade e outros momentos de escassez. Eu não estou falando apenas de dinheiro ou de prosperidade. Isso é importante. Mas a ausência de alguma coisa ou de alguma pessoa, isso acontece, faz parte da nossa existência. As presenças e as ausências, elas, de fato, são realidade na vida das pessoas. E isso pode trazer algum tipo de dor, de sofrimento. E a experiência, a vida de Jó é, na verdade, um pouco da nossa experiência. Jó passou a fazer perguntas e, mais do que isso, ele passou a se envolver com pessoas que faziam também questionamentos a respeito da vida. Jó conhecia Deus? Conhecia. Jó tinha acesso à lei do Senhor? Com certeza ele tinha. Mas há um momento de crescimento e eu acho que isso que deve nortear os nossos corações. Conhecer é bom, mas há um momento que nós temos que penetrar um pouco mais fundo nas nossas experiências, no nosso relacionamento com aquele que é o ar que nós respiramos, é o ambiente propício para a vida. Ter as coisas, ser próspero, é tudo muito bom, mas sem a presença, sem a intimidade, sem estar com Deus, é como ter uma casa na lua. Você tem todas as coisas, talvez tenha todos os recursos numa boa casa ou numa bela mansão, mas num contexto, num ambiente sem atmosfera, sem ar, sem vida. Portanto, a reflexão de Jó deve ser também a nossa reflexão. Amanhã, iniciamos mais um ano, uma página em branco se coloca diante de nós para que nós possamos escrever um pouco mais da nossa vida. E o que é que nós escreveremos? O que é que nós colocaremos ali? Será que nós vamos dizer? Será que nós vamos ter essa experiência? Eu digo a você, a nossa vida é satisfeita e nós encontraremos felicidade quando nós completamos a nossa existência no relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Criador. Sabemos, conhecemos, mas o nosso conhecimento é pequeno diante da bondade, da soberania e do poder de Deus. Mais do que isso, a gente fala muito mais a uma outra dimensão do saber que é a dimensão da experiência, que são essas águas profundas da intimidade, da devoção. Não descartamos o saber, o conhecer, tudo isso é importante, mas mais do que isso, é a intimidade com o Todo-Poderoso. Óbvio, no nosso ambiente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas apoteoses, mas também nas coisas simples da vida. Viver é um dom, é uma graça. Mas onde é que nós estamos vivendo? Qual é o ar que nós respiramos? Qual é o contexto onde nós transitamos? Isso fará toda a diferença para esse novo ano e que possamos, também como Jó, ter a experiência de ver um pouco mais daquilo que Deus revela de si mesmo. Olhamos para trás. Talvez você tenha algum tipo de frustração por alguma coisa que não aconteceu, mas o novo dia surge, um novo horizonte está diante de nós, diante de você. Novas possibilidades. Eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás, mas isso é Deus quem faz. Quanto a nós, que nós possamos ter um olhar do novo Jó, do novo momento, desta nova vida que Deus nos permite seguir mais um pouco, mais um ano, que você tenha um ano abençoado, a bênção de Deus sobre tudo daquilo que você é, sobre tudo aquilo que você tem, mas sobre tudo aquilo que você sabe, de maneira que você cresça um pouco mais e que você encontre contentamento no único lugar, no lugar seguro, no melhor lugar que você pode estar, que é na presença do Deus Todo-Poderoso. Que os teus olhos vejam Deus. Excelente ano, feliz 2023, em nome de Jesus. Amém.